As ruas de Campo Grande, informando a população e principalmente dizendo que querem, querem, desta feita, rasgar a Constituição brasileira. Eles não querem obedecer a Constituição, porque a Constituição é clara. Ela diz nos seus parágrafos, nos seus artigos, que o cidadão só será condenado após o seu processo transitar em julgado em última instância. E essa capital, denunciando mais essa ação da delitos brasileiros, vai falar um pouco desse movimento de hoje aqui. Nós estamos aqui na rua, os movimentos sociais, as entidades sindicais, a parte da esquerda, para defender a Constituição, defender a democracia e também estamos chamando paz, porque a violência que está no nosso país, principalmente, não dá para a gente aceitar. Então, estamos primeiramente defendendo a Constituição, porque ela diz que nenhum cidadão poderá ser preso antes de julgar o último recurso. E é esse direito que nós estamos defendendo, por isso que nós estamos fingindo que o Lula seja candidato, por isso que nós estamos fingindo que o Lula seja livre para disputar a eleição de 2018.